Estufado Cada um está em casa e não sai, ai não Para que cantar, para que cantar, irmão Cada um está em casa e não sai, ai não Estufado, irmão Das palavras belas, seguras Que reconfortam a alma Julgando deixar a calma em nosso turvo mar de agruras Para que cantar, para que cantar, irmão Cada um está em casa e não sai, ai não Para que cantar, para que cantar, irmão Cada um está em casa e não sai, ai não Estufado, irmão De gritar ao vento altaneiro que tu és o meu igual Enquanto na vida real te trato como um estrangeiro Para que cantar, para que cantar, irmão Cada um está em casa e não sai, ai não Para que cantar, para que cantar, irmão Cada um está em casa e não sai, ai não Para que cantar, para que cantar, irmão Cada um está em casa e não sai, ai não Cada um está em casa e não sai, ai não sai, ai não sai, ai não